Surgeon Simulator 2 Salva de palmas, todos os médicos estão aí nessa pandemia Salvando pessoas, coisa que a gente não vai fazer hoje Vai cair eu aqui, vou cair? Nossa, eu tenho um corpo, mano Oi Oi, sou médico Oi, sou médico Acho que não é pra pegar nada aqui não, né? Talvez seja pra pegar esse cadeado aqui Ou não também Talvez não seja pra pegar o cadeado Tem uns remédios Ah, o remédio eu consigo pegar Ok, remédio Remédio pega Remédio dá pra pegar Derrubei os remédios, mas tudo bem Sou médico Bateu Bateu Que isso? Por que eu tô voando? Tá, transplante de perna Tá bom Eba, vamos fazer um... Tem uma carinha triste aqui Tadinho Ai, meu Deus, tá aqui o homem Cadê o scanner? Ah, tá aqui o scanner Precisa de uma perna nova Oi, Bob Vamos dar um oi pra... Ai, tadinho Oi, Bob Oi, Bob A gente vai trocar essa perna, hein, filhão Você vai ficar top Tá, lavar a mão primeiro, né? Cadê? Vamos lavar a mão Vai ser um trabalho lavar a mão Opa, abriu Abriu Tá faltando a... Um canamento ainda Não para Ela não para de girar Tá, eu tenho que arrancar a perna direita Essa aqui é a direita, né? Tá bem firme mesmo A perna é um negócio firme, né? Não é que eu vou arrancar a perna dele Se não tem a serra Tem Tem uma faca Tem uma faca Achei que ia ser com a serra, mano Que a faca vai ser foda Ô, peraí Bob, calma, tá? Ai, meu Deus, Bob Peraí Bob Calma Cortou? Cortou? Ai, meu Deus Você tá perdendo sangue? Ai, não perdeu nada, não Tudo bem, Bob Você vai ficar bem, tá? Você vai voltar pra sua família Ele é Bob, tá tudo bem Tô tentando muito Pegar a perna Uh Uh Nossa Nossa Botei, eu botei Eu botei Tem que apertar isso aqui Ai, meu Deus Ele tá perdendo muito sangue, Bob Meu Deus, Bob Cadê a minha injeção aqui? Cadê a minha injeção? Ô, eu botei na calha Eu botei na calha Ficou preso Ok Pelo menos a injeção A injeção Tá bom, Bob Calma, calma, Bob Calma, Bob Relaxa, relaxa Vai ficar tudo bem, Bob Eu dou essa injeção aonde? Na perna, mano? No buraco da perna A perna nova, ok Ó, pernona novinha, mano Foda Pera aí, Bob Vai dar bom, tá? Pera aí Acho que não é assim Que a gente vai botar essa perna Não é assim Nosso método de trabalho Isso Yes É assim que faz na vida real, mano Bob, toma aqui um sanguinho Ó, mano Tá sanguezinho foda Ó, já era Eba Tem carinha feliz Tem carinha feliz, mano Ó, serrinha Tá, vou ter que serrar o braço dele Calma, hein Ó Ó Ó Nossa Tá, vamos Cadê o anestesiazinha O anti-sangue Aí, ó Nice Bracinho novo Bracinho novo Bracinho novo Aí, ó Eu acho que eu botei o braço errado, mano Eu tenho que quebrar Eu tenho que tirar o pulmão dele Tá bom Então a gente pega o martelo Eu não acho que é assim que os médicos fazem na vida real, né Mas, assim Talvez na real é assim É assim Oh Quebrei Ai, meu Deus Faz um picadinho de costela, mano Hum Agora dá pra tirar os pedacinhos Uh Tirei Tirei um pulmão Já era Um pulmão Não tem mais Eu espero muito que aquilo ali seja pulmão Uh Tirei outro Ok Ele tá perdendo sangue Vamos dar um negócio de parar o sangue Pera, mulher Pera Pronto Agora ele não vai mais sangrar tanto Agora a gente pega um pulmão novinho aqui, ó Pulmão Novinho Ô, caralho Pera aí Vai respirar que nem, ó Yes Aí, ó Hum Respirando aqui É uma beleza Ih, caralho Nice Tá porra Estourei o cara Meu Deus do céu Tá tudo bem Ele tá bem Bob tá bem Bob tá bem Olha que bonito eu, mano Olha que bonito eu que eu sou Bonito Bonito Ó, dá pra interagir Uh, dá pra trocar de roupa Mas eu vou botar a roupa de médico, né Porque a gente é médico, então Jogar Continuar a história Coração partido Coração partido Sim, bora Agora sim, né Tá, simbora Simbora O Bob tá doente Tá, então tem que trocar o coração nele Tá Será que a gente tem coração novo aqui? Será que chegou no estoque, coração? Cadê esse refrigerador? Eita, tem coração aqui? Ah, coração Ah, eu preciso da identificação Cadê o... Puta, eu preciso Nossa, já tem um puzzle aqui, né Pra resolver Precisa de um coração aqui Pra poder abrir ali Mas ali não é o freezer Pra pegar o... Putz Eu vou ter que arrancar o coração do brother Assim mesmo, no duro Sem ter outro Eita que tem, hein Vou pegar o martelo Martelo já deve ser suficiente Pra começar Pelo menos Martelo aqui A gente vai levar esse machado mesmo aqui Mas é só pra garantir mesmo Só pra vai e que, né Martelo já... Ai, meu Deus Socorro Eu furei ele, mano Puta merda Pera aí, ô GG Tranquilo Tranquilo Tivemos uma pequena complicação no braço Mas nada demais Tirar o pulmão Pulmão A gente vai... Vamos deixar o pulmão aqui Não era bem no chão Mas o chão é limpo O chão a gente limpa todo dia Agora ali, ó Coração velho A gente tira esse coração aqui Não dá mais nada, hein Não tá nem batendo mais, ó Tá Tá perdendo o sanguezinho Mas normal Normal, normal Coração ruim Agora abriu Coraçãozinho novo Coraçãozinho novo Coraçãozinho novo Simbola Tudo aqui Sucesso Sucesso Vamos cá Ó Nice GG GG Esse aí vai brincar Vai jogar bola já Cadê o homem? Oi, Bob Oi Vamos dar oi pra ele Oi, Bob Tá, vamos lá, hein Próximo Esse aqui vai ser fácil Esse aqui vai ser easy Eu nem sei o que Qual que é o problema dele Vamos ver qual que é o problema dele Ah, preciso de dois bracinhos Nossa, mas ele tá com pouco sangue Tem que dar sangue pra ele Ó, vamos dar um sangue pra ele Precisando de sangue Ah, cadê os braços? Cadê os braços novos? Ali tem braço Não tem? Ah, ali tem braço Mas, ô Tá faltando braço Ah, ali eu tenho dois braços Mas tá E a serra tudo Mas tá trancado? Ah, ô Aí, ó Trancado Ah, ô Uma berinjela Que ir, ô Nem pode Tá cedo Pode ter berinjela aqui Ô, chat Olha o tamanho dessa berinjela aqui, hein Ô Será que o Bob gosta de uma berinjela aqui? Ó Ó Berinjelola Ok, para Profissional, gente Oh Yes Yes Tá, mas como? How? Ah, eu acho que se eu jogar alguma coisa ali Vai cair Vou jogar a bola mesmo Vem cá, bola Vem cá, bola Bola Já vou com o braço assim, ó Vai, isso Yes Yes Agora vamos cortar esse braço aqui seu, hein Agora já era, viu Ô, Bob Vai dar tudo bom agora, tá? Pronto É Pegamos Ok Cadê o sangue dele? Ele morreu F F, mano F, mano A Drigo Vamos lá Ticho Ah Ticho Ticho